Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela TV Norte, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e também no Tocantins, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Norte de Comunicação com o programa Pensa Comigo, programa de debate, de conversa, onde a gente sempre levanta aqui um assunto em questão para que você, de repente, possa entrar na conversa com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o impacto das fake news na vacinação do Brasil. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Norte a doutora Marinélia Ferreira Ela que é diretora de uma divisão aqui da Secretaria Municipal de Saúde, que mexe com a imunização, com vacinação. E também estou recebendo a doutora Ângela Desirê, que é coordenadora do programa de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Doutoras, muito obrigado por estar aqui conosco, muito boa tarde. E eu tenho o Davidson Cavalcante, nosso cientista político, nosso cientista social, que está sempre aqui nos debates, trazendo um pouco da história da humanidade para o nosso debate aqui, para a gente ter uma conversa grande. Já lançando aqui, muito boa tarde para você, Davidson. Boa tarde, Cleiton. Sempre uma honra. Já lançando aqui toda essa questão, nos últimos anos, não só o Brasil tem enfrentado problemas com fake news. A gente tem países como os Estados Unidos, a Europa sofre bastante com isso, mas nada talvez tenha ficado tão imperativo, tão participativo como no Brasil. As pessoas ainda acreditam em qualquer coisa que lêem, quando recebem no WhatsApp, quando veem nas redes sociais. As senhoras acreditam que por isso hoje os estados não conseguem mais bater metas de vacinação? Fake news? Quem responde primeiro? No caso, tem bem. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nós que nós imaginamos que, além do fake news, na verdade, ela foi impulsionada pela questão da geração do WhatsApp. O WhatsApp é um instrumento, uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. Ela leva informações verdadeiras e, às vezes, não verdadeiras. E no momento da pandemia de 2020, nós tivemos esse boom de informações, essa avalanche de informações que fez com que as pessoas acreditassem muito mais numa mensagem que eu vejo no meu grupo de WhatsApp do que muitas vezes no que ou a minha família ou o profissional de saúde que está comigo, que já me orienta há anos. Mas eu acredito mais no que veio naquele podcast, naquele card tão bem feito, colorido e que me chamou mais a atenção. Então, eu acredito que, na verdade, a diminuição das nossas coberturas vacinais, elas não foram em 2020, elas foram bem antes. Em 2016, nós já sinalizávamos essa questão dessa diminuição da cobertura e isso, na verdade, teve o grande boom, o grande pico em 2020 por conta da pandemia. E a pandemia, 2020 e 2021, com a questão da inserção das vacinas. Agora, nessa mesma linha, a senhora colocou que, desde 2026, vem tendo um decréscimo da procura pela imunização, queda na cobertura vacinal. Isso se deve ao que, então, especificamente? Medo, descrença, falta de conscientização melhor da população ou, e aí eu pego o gancho do cleito, ou as fake news só fizeram aí, digamos, criar o ápice, o estopim do que já vinha acontecendo, principalmente com a população que mais deveria procurar vacina, que é a população de baixa renda. Eu penso eu, que está sempre mais sujeito a riscos maiores, até por conta, principalmente se a gente pensar no norte do país, interior do estado, que é onde muitas doenças, proliferação de epidemias, infecções, acabam crescendo mais. Seria mais ou menos o que que poderia explicar esse decréscimo? Bem, em 2016, começaram a haver as quedas vacinares. E também eu vou compartilhar isso com a minha, com a doutora Ângela também, porque em relação a capital, se acredita que a capital, as pessoas têm mais acesso à informação, não é verdade? Mas a questão não foi só, começou porque temos uma geração de pais e mães que não viam mais as doenças imunopreveníveis. Eu, por exemplo, eu tenho, eu cresci numa escola que eu tinha um coleguinha que tinha poliomielite, então ele andava com duas muletas. Então, se sabia que ele teve a doença poliomielite, então isso é muito vivo na minha memória. E eu sempre tive as vacinas dadas para minha mãe, pela minha família, num dia que era dia de festa, era um dia D, então era grande festa. E isso, os pais, as gerações posteriores, justamente porque as vacinas foram tão eficazes que elas eliminaram, nós tivemos a eliminação da poliomielite em 1990. E isso fez com que essas doenças saíssem da memória dessas mães e desses pais. Mas por que eu vou, aí começou o questionamento, por que eu vou vacinar se não tem mais a doença? Então, esse é um dos motivos. A questão da desinformação, a questão do fake news foi apenas o quê? Aquela conversa de comadre que era pessoa, pessoa, passou a ser o quê? Viralizou pelo WhatsApp e pelos outros meios de comunicação. Vacinas temos disponível, sim. O Brasil passou por coisas muito pontuais. Às vezes, em algum momento, teve algum desabastecimento muito pontual. Mas nunca tivemos ausência de vacina. Talvez, às vezes, por uma questão de fabricação, mas muito pontual. Nada de dizer, ah, o Brasil ficou sem vacina. Não, nós não tivemos nessa série histórica. Agora, em 2020, realmente fez todo um diferencial. Essa é a visão da capitão. Angela, vocês veem isso também no interior? As pessoas estão mais descrentes por não terem vivenciado isso? Eu queria complementar. Foi falado da poliomielite, mas tem muitas doenças que a população acredita já ter radicado de vez. Tuberculose, meningite, que tem recentemente até um aumento dos casos. Então, tem muita narrativa que corrobora com o que acontece aqui em Manaus também. Eu acredito que no interior não seja diferente. Sim, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu vou voltar só dois anos antes da pandemia para poder justificar que a fake news já existia. Realmente, a pandemia viralizou a situação, mas nós tivemos essa queda. O país, no país, teve essa queda das coberturas vacinais a partir de 2016, colocando os grupos de vulneráveis, mais vulneráveis, em risco de adquirir a doença. E as doenças retornarem àquelas que já estavam em processo de eliminação, como sarampo, arrubella, síndrome da arrubella congênita. E, em 2018, nós tivemos o grande surto de sarampo no estado, um surto de grande magnitude que durou um ano. E nós já tínhamos essa fake news que é a vacina tripse viral contra sarampo, que é a única forma de prevenção da doença, causava autismo. E o sarampo, ele é uma doença que ainda hoje, no mundo, mata muitas crianças. E fortaleceu muito o nosso trabalho em relação às dificuldades. Na realidade, não fortaleceu. Fortaleceu, por um lado, porque abriu os nossos olhos exatamente o que nós vamos fazer, como é que nós vamos trabalhar, trabalhar a educação e saúde, fortalecer a comunicação para a população, principalmente as mais distantes, pelas nossas características do estado. E essa distância, por uma parte, ela dificultou chegar à informação correta, mas, ao mesmo tempo, ela evitou que a doença se expandisse de tal forma que não se tivesse um controle e conseguíssemos encerrar o surto em um ano. Mas eu acredito que, no interior, é muito forte também. E a maior dificuldade da fake news no interior hoje é porque eles não filtram a informação e não buscam saber qual é a fonte. Porque quando você começa a buscar qual é a fonte dessa informação, o indivíduo, ele para para pensar, será que isso realmente é verdade? Será que mais alguém ouviu falar? Ele começa a buscar se alguém já ouviu falar dessa situação. Que é diferente, por exemplo, na capital, nas capitais e grandes metrópoles, onde o indivíduo consegue se comunicar muito mais rápido com outros conhecidos. E aí sempre tem aquele, olha, não é verdade, coloca no grupo, é mentira, porque já apareceu no rádio, ouvi, na televisão, tinha na internet. Aí o fake news não fica tão fortalecido como no interior do estado. Eu queria fazer só uma complementação, antes de passar para o Cleito. Marinella e Ângela. Quando o Cleito falou aqui nos bastidores, até por conta da formação minha em história e filosofia, a gente já viu esse filme há muito tempo. A gente não era nascido, mas a gente já estudou isso. A gente lembra que na Idade Média, quando não havia o surgimento da imprensa, da imprensa, digamos, desconectada, principalmente da religião cristã ali, que era muito forte, a igreja católica com muito poder de controle da informação, a gente lembra que a maior autoridade do conhecimento era um líder religioso. E era ele quem ditava aquilo que era verdade ou não. De uns tempos para cá, eu converso com alguns, não é que a gente descaracterize a espiritualidade, a fé ou a crença, mas a gente viu aumentar muito um embate direto com a ciência, principalmente descaracterizando os avanços que a ciência conseguiu. E um deles é a vacina. A gente tem que lembrar que, até tão pouco tempo atrás, uma cirurgia era feita na carne. Não tinha anestesia, não tinha nenhum procedimento seguro, ou imputável, que evitasse aquela dor alarmante. Hoje temos. Então, na visão de vocês, tanto capital quanto estado interior. Será que isso também não perpassa nessa mesma narrativa das pessoas ainda entenderem que, ah, eu ouço muito isso. O que a saúde quer hoje? Os profissionais de saúde, os grandes empresários de saúde, ganhar dinheiro. Não estão preocupados em curar a população, mas os dados têm mostrado o contrário. Quanto mais a cobertura vacinal aumenta, doenças que até tão pouco tempo matavam milhares de pessoas, acabam sendo, se não extintas, amenizadas ou até extintas de vez. O que vocês pensam disso? Vamos ver um exemplo mais recente. A primeira pandemia foi em 2009, a pandemia da H1N1. Então, tivemos muitas mortes, tivemos desespero, sofrimento, enfim, tudo que caracteriza uma pandemia. Mas, ela era pré-WhatsApp. Não tinha WhatsApp na época, em 2009. Os boletins já tinham que ser impressos, né? A questão da mídia, da internet, ainda era muito pouco divulgada. Eu lembro que na vigilância nós trabalhávamos com fax. Os documentos, as notificações eram via fax, porque não existia a questão da internet, enfim, dos e-mails corporativos. Só que isso caminhou. Então, quando chegou o dia de 2020, teve totalmente diferente. E a vacina não existia em 2009, mas ela foi criada. E muitos grupos queriam fazer ao contrário, levantavam a bandeira para serem inclusos como grupos prioritários. Principalmente as pessoas que mais sofreram com isso. Crianças, as gestantes, os idosos, né? Que foram os primeiros, né? E depois isso foi ampliado. Esse grupo foi ampliado. E hoje nós temos pessoas que naquele momento reivindicavam a sua inclusão com o grupo prioritário e agora recusam a vacina. Uma vacina que está disponível para uma gama de grupos que foram considerados de risco e hoje as pessoas não procuram mais. Há exemplo do próprio profissional de saúde, que está como grupo prioritário e ele não procura como deveria. A gente não consegue alcançar a cobertura. Então, se naquele momento eu tinha o menor número de adecimento, que é comprovado. A influenza, a gripe, ela vai causar mais morte, mais adoecimento, mais internações. E tem a questão que é uma promoção, que é a vacina. Eu vou ter um custo muito menor. E se eu não vacinar, ao contrário. A pessoa pode adoecer gravemente, ser internada e vai usar, vai para uma UTI. Ela vai agravar. E o custo vai ser muito maior para o SUS do que se eu não tomar a vacina. Eu vejo de duas formas. A religião como ponto positivo e como ponto negativo. Qual é o ponto positivo que eu utilizo até hoje como estratégia? que a Secretaria de Saúde faça uma reunião com os representantes religiosos da área, de cada município, e passe o que é a doença, quais são os sinais e sintomas, o tratamento, como é que está a situação epidemiológica, e deixar que eles se expressem para ver qual é o entendimento deles, porque eles vão trabalhar a massa, aquele rebanho deles, entre aspas, né, aquelas famílias que estão sobre a sua jurisdição dentro daquela micro-área. Então nós conseguimos avançar bastante nesse sentido. Por outro lado, o ponto negativo, que ainda assim nós não conseguimos até hoje chegar em algumas religiões. E nós temos municípios que há ano nós estamos tentando trabalhar e que vem aumentando o número de pessoas na religião ou seita e que seguem rigidamente o que aquele representante fala. E esse representante ou esses representantes, eles circulam nas sedes dos municípios, eles verificam a situação de saúde da população, eles conhecem a doença, os sintomas, o risco que essa doença traz. Os grupos de risco, porque as secretarias estão sempre trabalhando, principalmente quando tem o surto de uma doença, né, então a comunicação fica mais intensa, mas ainda assim eles formam uma barreira que em algumas comunidades, o barco da saúde não consegue nem chegar perto, nem aportar para fazer algum tipo de educação em saúde, um tratamento ou até mesmo conversar com as representações lá para poder falar sobre a doença e administrar a vacina. Isso é importante a gente falar que os líderes religiosos, de uma forma geral, são completamente responsáveis também, né, com essa disseminação da informação correta, como qualquer líder da nação, né, a gente pode equiparar assim. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já já a gente volta a debater isso, inclusive eu volto com a participação dos nossos representantes do Grupo Norte de Comunicação nos outros estados. A gente volta já. Já de volta aqui, Compensa Comigo. O nosso assunto de hoje é o impacto que as fake news têm na imunização do nosso Brasil. A nossa responsável pelo jornalismo do Grupo Norte de Comunicação em Tocantins fez uma participação com a gente. Vamos ouvir agora a Mariana. Olha só o que ela falou. Oi, pessoal. Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte Tocantins. Bom, o combate às fake news é um trabalho de formiguinha no que diz respeito à cobertura vacinal. Aqui no Tocantins, entre 2019 e maio de 2023, apenas 60% da população estava vacinada. Mas o ideal é que o Estado tenha 90% dessa cobertura. A Central de Vacinas do Tocantins disponibiliza 47 tipos de imunizantes diferentes para ajudar a prevenir várias doenças. Para se ter uma ideia, apenas 8% da população tocantinense procurou um posto de saúde para se imunizar contra a Covid-19 com a vacina bivalente. O Ministério Público do Tocantins, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, onde realiza constantemente ações para incentivar a procura por vacinas. Uma delas foi o lançamento do selo Amigo da Vacina, onde municípios concorrem pela ampliação da vacinação. Ações estaduais e municipais como essa ajudam a fortalecer a vacinação. Após 50 anos do lançamento do Programa Nacional de Imunizações, não seria o momento de pensarmos em novas estratégias nacionais, como, por exemplo, a melhor distribuição para cidades do interior? Essa é a minha pergunta de hoje. Eu pego um pouco o gancho do que falou a Mariana para o seguinte. Eu tenho percebido que cada vez mais nós temos nos tornado mais preguiçosos. A internet tem facilitado muita coisa. Hoje em dia eu chego em casa e digo, Alexa, boa noite, ela liga tudo na minha casa. Será que talvez essa preguicinha não faça com que as pessoas não procurem o posto? Quando ela pergunta, será que não seria o momento da gente buscar novas estratégias? Será que o bater de porta em porta, como se fazia lá na época do médico da família, talvez não fosse uma opção? O que as senhoras dizem? Mas como é que está a estrutura para isso também? Angela. Os municípios já fazem esse trabalho que nós chamamos de busca ativa vacinal. De porta em porta. Eu tenho municípios que fazem isso já como rotina. Não precisa ser exatamente uma ação de intensificação, bloqueio. Meio sim, meio não, porque é o intervalo entre as vacinas, entre as doses. Eles vão de porta em porta e fazem, pegam o cartão da família, fazem a leitura, levam a vacina, caso tenha alguma vacina atrasada ou tenha que algum ente familiar iniciar o esquema de vacinação, justamente para não perder a oportunidade de vacinar e completar o esquema de vacinação. Hoje, um outro problema que nós temos é que inicia o esquema e não termina o esquema de vacinação. E eles estão tão vulneráveis a adquirir a doença quanto aquele indivíduo que nem tomou a vacina. Então, essa nova estratégia já está sendo utilizada. Nós trabalhamos também com as parcerias, com outras instituições, outras secretarias, inclusive com a sociedade civil, porque a responsabilidade da saúde não é só do Estado, é da sociedade também. Então, nós passamos o tempo buscando formas, outras formas de fazer com que a população entenda a importância da vacina, a prevenção e, principalmente, que uma população vacinada, ela não adoece. E o grupo mais suscetível é o adolescente ou adulto, porque nós temos uma cultura no país da obrigatoriedade da vacinação das crianças até cinco anos de idade. Enquanto menor de cinco anos, as mães ainda levam, principalmente menor de um ano de idade, ainda levam para as salas de vacina, a grande maioria segue, com exceção das comunidades rurais indígenas, né, pelo difícil acesso, mas seguem o aprazamento. A criança completou dois anos, já está mais madurinha, mais independente, e aí começa o problema de levar, a criança não quer e tem outros filhos. Então, essa, para alguns, é um trabalho cansativo, porque é questão de RH e de logística, mas é uma das formas que muitos municípios encontraram de chegar mais próximo à cobertura adequada de 95%. Marinelha, tem uma coisa que chama a atenção também na fala da Mariana, lá em Tocantins, a nossa colega do Grupo Norte, é que tem essa dificuldade das pessoas procurarem um posto para se vacinarem, de saírem do seu comodismo, mas em compensação o crescimento de farmácias e drogarias é epidêmico. Verdade. E a turma procura hoje remédio, como se procurasse, desculpa, tá, a comparação pode ser até esdrúxula de minha parte, como chope, como happy hour. Há uma dozinha aqui, vai na drogaria. Automedicação. Então, é isso mesmo, né, Cleiton? Essa automedicação, inclusive você já falou agora sobre isso, foi uma matéria interessante. Me chama a atenção isso, porque um cartão de imunização completo evitaria até que você procurasse remédio, tudo quanto é jeito, e sem a orientação de um profissional adequado de saúde. E eu vejo muito isso, principalmente aqui em Manaus, essa procura absurda por remédio, as pessoas, ah, eu não quero tomar a vacina da Covid, mas estão loucos para que lance uma cápsula que possa proteger da Covid-19. Para mim, isso soa muito estranho, eu não sei se isso também é retrato do que o Cleiton falou, dessa sociedade hoje que está cada vez mais virtual e menos física, nesse confronto social, nesse contato social que a gente tem hoje. É uma das formas que nós utilizamos, né, dessa questão do comodismo, né, que foi falado no início, nós estamos levando num projeto chamado Todos pela Vida, vacina às escolas também aqui no município de Manaus. Então, esse movimento, ele faz toda uma avaliação do cartão vacinal de todas as crianças daquele estabelecimento escolar, e são levadas vacinas não só também para as crianças, para as crianças, se for necessário, né, dos adultos também, os professores, ou seja, a comunidade escolar presente naquele local. E isso tem sido muito exitoso, porque justamente a questão, né, do comodismo, mas a escola, eu não tenho todas as crianças lá, naquele momento, às vezes naquele momento. Além disso, as estratégias de sair da família procuram fazer exatamente essa buscativa que a doutora Angela citou. Essa buscativa, ela é feita principalmente numa área que eu tenho, uma micro área, e que eu tenho profissionais, eu sei quantas famílias tem, quantas crianças eu tenho que precisam tomar aquela vacina. Mas pasmem, às vezes se vai na porta, se bate, e a pessoa, infelizmente, a pessoa nega, apesar de sabermos que, segundo o ECA, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacina é um direito da criança. Não é a questão do pai, né, querer ou não fazer, mas é um direito da criança. Então, isso já gera outra coisa que é a questão do Conselho Tutelar, enfim, se é estartado, já gera um outro movimento. além da oferta, em todos os dias, nós temos a oferta regular desse imuno biológico. E nós até pedimos, quando a pessoa tiver alguma barreira de acesso, ah, eu fui em tal unidade, acontecer alguma situação, se reporte, ao diretor da unidade, ou seja, via ouvidoria, enfim, para que nós possamos sanar, seja via Instagram, seja via algum modo que nós possamos sanar justamente para facilitar o acesso. Que nós sabemos que por essa questão do comodismo, da nossa vida hoje moderna, é assim, nós temos que facilitar esse acesso, porque caso contrário, a adesão é muito baixa. Ou seja, nega a vacina, mas entope o menino de medicamento, né? Essa questão do uso de medicação de uma forma sem nenhuma supervisão de um profissional de saúde, na verdade, é muito complicado, porque pode gerar outras questões, que é a questão da, usando uma antibiótico terapia descontrolada, eu vou fazer resistência, isso. Então, é como se eu usasse uma bala de canhão para matar um mosquito, né? Mais ou menos essa é a comparação. E quando eu precisar dessa bala de canhão, eu não vou ter disponível. A gente tem a participação agora do nosso correspondente no estado de Roraima, né? Nosso repórter em Roraima, que é o Jonathan Sousa. Vamos ver o que ele traz para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, aqui da TV Norte Boa Vista. E olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, o estado de Roraima deixou de vacinar cerca de 40% do público-alvo da vacina contra a meningite, a popular BCG, isso no ano de 2022. Queria saber se isso seria um conjunto de desinformações, muitas notícias falsas que são espalhadas aí pelas plataformas digitais. A gente sabe que a BCG é uma vacina que há mais de 50 anos é aplicada aqui no Brasil e muita gente já passou por isso e ela tem uma importância enorme para doenças como a meningite que são endêmicas do Brasil. Aqui no estado, a BCG não foi a única vacina que a população deixou de tomar. Por exemplo, a vacina da COVID-19, uma parcela da população deixou de tomar as doses de reforço. Isso vem se atentando aos últimos 5, 10 anos. Essa é a minha dúvida. Espero que os profissionais possam explicar para a população e alertar a importância de tomar a vacina. Até a próxima. É muito do que a gente vem falando aqui nesse programa de hoje sobre essa busca ativa, sobre essa busca pela vacina. Se não busca a vacina acaba tendo que buscar muitos remédios. Vocês veem isso então hoje no nosso estado, a participação das pessoas diminuindo cada vez mais basicamente é isso ou está equilibrado, está estável, digamos assim. Vocês acham que as campanhas de conscientização precisam hoje a gente está falando de fake news principalmente na internet. Como é que a gente pode usar essa mesma internet para contrapor essas fake news? Eu penso justamente isso. Usar, e é esse o que nós estamos tentando fazer, usar a internet para a nossa, a favor. não fazer campanhas contra a fake news. Ou seja, eu vou estar valorizando isso. Eu tenho que fazer a favor da informação verdadeira, da informação que realmente tem respaldo científico, já foi validada, tem números, que tem uma fonte confiável. E é justamente isso, usar essa mesma internet que leva o fake news para levar a informação verdadeira. E a assessoria de comunicação da FVS vem fazendo um trabalho intenso de comunicação, mas com textos mais simples, a comunicação visual fica mais gravada em relação à vacina, as doenças que são prevenidas pela vacina, a importância da vacinação na saúde da população em todas as faixas etárias. Esse é um outro ponto, porque geralmente a população visualiza a vacina só a criança. e hoje nós temos calendários de vacinação da criança, do adolescente, da gestante, do adulto, do idoso e da população indígena. Então, de acordo com cada faixa etária, com o risco maior de adquirir doenças específicas, nós temos todas as vacinas ofertadas para a população em todas as salas do Estado. falando sobre essa questão de campanha e tudo mais, eu vi agora recente, aqui na TV mesmo, uma campanha do próprio Ministério da Saúde com a Xuxa, passeando por várias cidades, ela passa inclusive no descovador dela com o Gotinha, o Zé Gotinha, pelo Teatro Amazonas e tal, achei muito interessante isso, mas eu questionei para uma amiga minha, eu digo bem assim, mas a Xuxa fez muito sucesso na nossa época, para a garotada de hoje, poucos sabem, quer dizer, muitos sabem que é a Xuxa mas por uma questão de relance, não porque viveram todo o show da Xuxa, todo o sucesso da Xuxa, essa comunicação também com, de repente, influenciadores, com essa galera do Youtubers, enfim, essa linguagem justamente que a senhora está falando aí, ela hoje é aplicada como a gente deveria utilizar ou vocês acham que ainda é muito aquém do que a gente pode fazer? Olha, a Xuxa ela vem de uma geração que hoje são os pais que tem como influenciar e orientar as crianças e adolescentes na importância da vacinação. Eu achei muito interessante a Xuxa porque ela é uma referência apesar dessa nova geração, né, mas ainda assim essa geração escuta os pais. Então, é uma forma de influenciar diretamente os pais e os filhos e sobrinhos e netos, né, e levantar justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nossa, mas a Xuxa estava sumida, de repente apareceu, né, isso chama atenção na mídia e faz com que as pessoas procurem. Então, é um momento também de passar essa informação, de fortalecer a vacinação. Eu vejo que vale tudo. O que foi de ideia, vamos jogar e vamos aproveitar. É esse o momento. Atingir? Acredito, sim, eu acredito que provavelmente virão outros artistas, né, outras referências em alguns momentos da vida da população, já que nós temos calendário para todas as faixas etárias, que vai favorecer a importância da informação, da vacinação, com medida de prevenção à saúde de doenças que já estavam em processo de eliminação, eliminadas ou até mesmo erradicadas, com o risco de retornarem como a poliomielite aqui do nosso lado no Peru. Exato. Bom, vamos fazer uma passagem de bloco? Eu vou para um rápido intervalo com mais só, daqui a pouco eu quero falar sobre o seguinte, muita gente só aprende quando dói no bolso, né? Vou fazer uma pergunta sobre Bolsa Família, será que, assim como a gente inclui a obrigatoriedade da criança estar na escola, será que a obrigatoriedade do cartão de vacina preenchido também não seria interessante? Assunto para depois do intervalo, eu volto já já. já estamos de volta aqui com Pensa Com medo, falando hoje sobre fake news e o impacto delas na vacinação, na imunização do nosso país, a gente poderia não ter mais certas doenças que voltaram a aparecer no Brasil por conta da baixa imunidade, é por isso que nós estamos recebendo hoje aqui nossas entrevistadas para falar sobre esse assunto. Antes de vir com aquela pergunta sobre Bolsa Família e vacinação, tem uma participação da nossa repórter da TV Norte no Acre, Raira Lima. Vamos acompanhar. Olá a todos que estão acompanhando o Pensa Comigo de hoje. Aqui no Acre, os casos de proliferação das fake news referente aos imunizantes foram muitos. O Ministério Público do Acre recebeu informações de que um vereador indígena teria dito que a vacina tem veneno e que quem toma morre três meses depois. Com base nessas informações, existe campanha que combata as fake news voltado aos imunizantes? Essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje. Cada maluco com a sua informação, né? Mas enfim, é exatamente basicamente o que a gente tem falado aqui, né? Sobre todas essas campanhas do empenho, das mudanças de estratégia. Aí eu perguntei à senhora no intervalo e eu queria que a senhora respondesse para quem está em casa. É possível de repente dizer que só pode continuar recebendo bolsa família quem tem a imunização completa? Porque a senhora até me usou o termo acaba sendo antipático do governo se utilizar dessa ferramenta, né? Mas hoje, lamentavelmente, as pessoas acabam só aprendendo ou sendo disciplinadas quando dói no bolso, né? O motorista só usa o cinto de segurança quando recebe uma multa ou deixa de mexer no celular quando recebe uma multa e muitas vezes deixa por pouco tempo. Depois volta a fazer o mesmo. No Brasil, infelizmente, as pessoas só são disciplinadas dessa forma quando dói no bolso. essa não seria uma oportunidade uma forma já que os bancos de dados normalmente estão com as prefeituras? O que nós fizemos em relação à questão da bolsa família ela tem sim um componente uma variável já tem, já existe que pergunta se o cartão vacinal está atualizado ou não isso já existe e é só que uma pergunta simples sim ou não ele não está atrelado a uma cópia desse cartão e o que é que nós fizemos como estratégia? Então como nós fizemos a estratégia hoje para que a criança seja matriculada na rede municipal da cidade de Manaus ela precisa comprovar levando junto com os documentos obrigatórios uma declaração de que ela está com a vacinação em dias como é que ela vai? O pai vai em qualquer unidade básica leva o cartão vacinal da criança ele é avaliado por um profissional de saúde que é o profissional que sabe realmente avaliar e lá ele vai ver se a criança está tudo em dia de acordo com a faixa etária se tiver alguma inconsistência ele já anota lá coloca quais são as vacinas que a criança precisa tomar e por isso que é ideal que o pai já leve a criança porque ela já toma algumas vacinas naquele momento se ficar alguma vacina que precise devido ao tempo mínimo entre uma vacina e outra já fica agendado e aí ele recebe essa declaração e vai fazer parte dos documentos da criança lá na escola mas isso não impede que a criança não possa ser matriculada ela vai ser matriculada caso o pai não levar mas ele vai ser lembrado rotineiramente que ele precisa levar essa declaração se cessarem todas as tentativas dentro da escola aí esse caso é encaminhado para o conselho tutelar é isso e sem contar querendo ou não uma segurança vai que a gente enfrente Deus o livre um outro surto de covid por exemplo no futuro já saberemos quais são as crianças por exemplo que não tem um voo ciclo vacinal completo e que se torna um grupo de risco é um exemplo eu tenho muita eu também tenho um pouco de uma opinião muito forte sobre isso que eu penso que as pessoas claro a conscientização é importante nós vivemos em sociedade a gente se expõe diariamente no trabalho na escola na faculdade no trânsito assim como a gente critica muitas coisas por exemplo a gente é a favor de multa pesada para quem comete queimadas hoje no Brasil está aí o resultado a gente precisa triplicar não só campanhas mas doendo o bolso quando a gente fala de saúde as pessoas ah mas aí você está me censurando o direito de ir e vir você está censurando minha liberdade individual e o direito coletivo onde é que fica recentemente a minha esposa contraiu uma virose absurda teve que trabalhar de casa com máscara com tosse com coisa e eu conversando com ela rapidamente passar a bola para vocês ela disse assim ah mas lá no meu trabalho nem todo mundo tem esse cuidado de saber que está com sintomas virais procurar um posto de saúde fazer um exame fazer um teste hoje está tão acessível até mais tem alto teste de covid hoje enfim e isso me indigna porque a gente tem essa preocupação como o Cleito falou a gente tem essa preocupação com o outro essa compaixão com o outro então às vezes talvez uma medida paliativa do Estado que eu digo uma multa uma disciplina algo pedagógico não digo que resolveria o problema mas ajudaria mas a gente sabe como é o nosso país em termos de políticas públicas né se você mexe muito nisso cria problema lá na frente depois aí tem eleição de dois em dois anos então tudo isso a gente sabe mas na prática seria interessante até para que as pessoas entendam a importância que é estar com o seu quadro de vacinação completo como bem vocês falaram com perfeição evitaria muitas doenças e muitos problemas futuros engraçado como a própria população que vê com estranheza uma pessoa num ambiente de trabalho com uma máscara e vê com estranheza hoje né e tem pouco tempo que todo mundo usava mas as pessoas outro dia eu entrei num restaurante com uma máscara porque eu estava gripado apenas e eu estava conversando eu falo muito né então eu entrei com um rapaz todo restaurante olhou para mim aí eu tirei exatamente aí eu tirei e tal porque eu já ia almoçar né e tal mas é complicado mas você fez o correto justamente eu estou com síndrome gripal na verdade eu ia dizer mais né não era para ter ido no restaurante mas tudo bem eu estou com síndrome gripal eu não vou para a faculdade para o trabalho e claro eu vou avisar os meus superiores mas eu vou providenciar um teste uma testagem porque pode ser covid como qualquer outro agente etiológico eu fiz o teste e era negativo mas é importante saber que independente do agente etiológico eu estou com sintomas gripais que eu posso transmitir a não ser que eu fique sozinha não na minha sala eu fico só ok então você está sozinho mas se eu compartilho um ambiente com outras pessoas eu preciso no mínimo usar a máscara se for extremamente necessário que eu esteja presente o ideal é que a gente chama de isolamento domiciliar eu ir realmente ficar em casa no domicílio mas é dentro de casa não é para ir para o cinema não é para ir para o shopping não dá e nesse momento que eu já minimizo os meus sintomas aí sim eu posso voltar às minhas atividades rotineiras porque é o cuidado comigo e com a minha comunidade eu protejo a todos e é esse o cuidado por isso que nós não devemos achar estranho uma pessoa com máscara ao contrário nós devemos entender aquela pessoa ela está consciente ela está usando porque ela está com algum sintoma que ela não quer propagar sabe que eu lembrei uma época dessa na época da covid mesmo muita gente não querendo utilizar as máscaras eu vou dizer bem assim engraçado que na década de 90 Michael Jackson já usava máscara e todo mundo achava bonitinho hoje em dia se alguém usar nossa senhora é quase ranceníase então é um grande problema mas a gente precisa aprender a se adaptar às mudanças do mundo e a poluição por exemplo tem prejudicado ainda mais a nossa vida com relação a isso eu vou dar um exemplo recente a minha mãe com 89 anos ela no shopping use a máscara não mas eu vou usar a máscara não mas ninguém está usando máscara olha aí não tem ninguém espirrando eu estou bem não estou sentindo nada eu falei mãe não é questão da senhora estar doente ou ver alguém doente a senhora está prevenindo a doença mas até eu me senti um pouco ET porque as pessoas me olhavam e olhavam para ela e fixavam o olhar tipo assim você está doente está passeando não viram como a medida de prevenção da doença dela então é fortalecer mesmo a comunicação a educação e saúde porque muitas pessoas ainda não tem essa visão o exemplo da China algum sintomático respiratório mesmo antes da pandemia é automático antigamente exatamente automático e hoje até fico surpresa que algumas pessoas já estão usando a máscara por conta da fumaça isso porque quantos verões amazônicos nós passamos e a pessoa é garganta e sinusite rinite sem máscara hoje já é automático pensar e já se vê pessoas com máscara você acredita que a minha mãe por exemplo desde 2020 minha mãe não pegou covid nenhuma vez de tão caxias que ela é a minha mãe até hoje se ela sair de casa ela está primeiro com com luvas na bolsa dela bolsa de mulher normalmente tem tudo eu digo para minha mãe que só falta peixe frito lá mas ela ela tem até hoje ela leva luvas ela leva álcool em gel ela leva a água dela para não estar de repente tomando por aí e leva máscara o tempo todo várias máscaras e até hoje ela não pegou o covid e eu acho isso bacana minha mãe completou 58 anos agora recente jovem mas isso precisa ficar cada vez mais na cabeça das pessoas hoje se a gente fala de covid vou dar um exemplo para vocês as pessoas entortam a boca se afastam não querem ouvir falar imagina quando a gente fala de vacinação é é uma grande barreira nós temos que trabalhar essa barreira no caso a vacinação ela é a medida de promoção e proteção que nós temos das doenças imunopreveníveis como foi falado pela repórter nós temos várias doenças que podem ser prevenidas ou seja eu não tenho risco de adoecer ou se eu tiver ainda algumas doenças que eu possa ter eu vou minimizar os meus sintomas e aí eu vou de novo recorrer ao exemplo da influenza se eu sou vacinado ah mas eu peguei eu gripei a pessoa diz eu vacinei mas eu gripei mas você não sabe nem qual agente etiológico às vezes não é o que estava lá na vacina mas você vai ter sintomas mínimos agora uma pessoa que não é vacinada principalmente se for um idoso uma criança enfim uma gestante o risco é muito maior cresce muito e o risco de ser hospitalizado por esses sintomas e até morrer por conta dessa infecção respiratória que poderia ter sido evitada com o uso da vacina e tem umas questões delirantes na sociedade que às vezes até para mim que sou da área de ciências humanas vou ter que fazer um reestudo desse comportamento a pessoa do ser humano negava a vacina não vou me vacinar não vou me vacinar eu falei aqui nos bastidores a irmã da minha sogra até hoje não tomou uma dose da covid-19 e disse que não vai tomar disse pronto não vou tomar mas em compensação os cachorros todos estão vacinados né todos tem que estar vacinados tudo aí eu pergunto mas qual é a justificativa ah mas é porque eles não podem falar por si ah quer dizer então que se você adoecer se de repente você vier uma outra epidemia que Deus queira que não uma outra pandemia Deus queira que não então a justificativa é os bichinhos precisam estar imunizados porque eles não podem falar por si então tem umas coisas sabe com todo o respeito que não cabe mais no mundo de hoje né e eu não sei se até o ponto aí que o Cleiton pode responder também ajudar mas vocês estão na linha de frente é se o problema além das fake news seja a ignorância ou seja realmente a obstrução mesmo da pessoa não querer aceitar ou entender que aquilo é relevante pra ela e pra sociedade eu complemento dizendo o seguinte vocês acham que a política interferiu muito nisso? olha eu vou reforçar uma fala que a população hoje ela só acredita quando ela vê a doença né a falta de conhecimento do que é a doença também favorece a baixa cobertura exemplos simples quando nós temos casos de febre amarela no município e que esse caso de febre amarela infelizmente vem a óbito que é uma doença grave a população toda faz fila e briga vai pras redes sociais dizendo que não tem vacina que acabou a vacina porque não querem atender enfim a morte chama atenção sim infelizmente infelizmente por que que nós tivemos uma boa procura no início da campanha de vacinação da covid-19 por que o Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro que teve aquele surto de febre amarela antes da covid a população dormindo na porta dos postos de saúde colocando as grades abaixo para poder receber a dose de vacina porque estava aumentando o número de óbitos mas isso não é recente já é antigo que nas viagens que eu já fiz pelo interior do estado nas áreas mais remotas só aceitavam a vacina ou se eu falasse que não saia da comunidade a dormir por lá com fome sem rede sem roupa ou iam ter que ficar lá ou então se tinha algum caso de uma doença principalmente febre amarela e que tinha óbito hoje meningite as meningites assustam muito tem vários tipos de meningite mas quando tem um caso de meningite é uma loucura a procura da medicação da vacinação e aí eu aproveito a oportunidade para orientar as equipes agora é a nossa hora e nossa vez levem a vacina de acordo com o calendário as faixas etárias verifiquem quais são as baixas coberturas das outras vacinas e vamos aproveitar e fazer uma intensificação vacinal mas infelizmente a realidade é essa o óbito assusta faz com que o ser humano pare e repense que ele é vulnerável e a partir daí ele vai procurar as melhores formas de se proteger no caso das doenças imunopreveníveis é a vacina então nós temos aumento do número de pessoas resumindo a gente está falando muito de covid principalmente as vacinas as fake news contra a covid-19 mas vocês sentem no dia a dia que as outras vacinas vocês falam da H1N1 a senhora lembrou muito bem mas e as outras vacinas tripseviral tétano faz tempo que eu não ia falar em tétano tétano antitetânica vocês sentem também esse mesmo esvaziamento de conteúdo e resistência também à procura de outras vacinas que não sejam apenas as vacinas virais como covid H1N1 e etc sim apesar de que esse ano nós tivemos sim uma melhora nas coberturas no caso Manaus falando com o município de Manaus porém ainda não chegamos no alcance que é 95% que é a cobertura mas por que 95% porque é o percentual mínimo que eu vou ter aquela população protegida os 5% são algumas pessoas que eu já sei que ou não vou conseguir ou falha vacinal enfim mas eu tenho que ter no mínimo 95% para garantir a proteção daquela população aí a questão como foi falado da saúde coletiva em relação às demais nós temos muitas vezes a procura principalmente das vacinas menores de um ano mas muitas vezes como a criança recebe vários imunizantes no mesmo ocasião com um mês com dois meses com três meses e aí tem aquela coisa ah mas eu vou ter pena da criança porque ela vai ser furada mais de uma vez e isso é extremamente danoso porque justamente hoje nós temos várias vacinas que se aglomeraram e agora é uma única furada não é nem duas nem três mas mesmo assim tem ocasiões devido ao calendário vacinal que a criança precisa receber mais de uma furadinha na coxa e isso já é um impeditivo porque os pais não querem que a criança chore não querem que a criança sofra mas é um sofrimento momentâneo passageiro mas ela vai estar protegida esse é o mais importante por isso que é tão importante para que os pais principalmente no primeiro ano de vida levem as crianças mas sigam o calendário ah eu vou dar as vacinas todas mas devagar esse devagar não pode porque eu vou estar com aquela criança vulnerável eu preciso respeitar os tempos entre as vacinas e obedecer isso para que realmente aquela criança e mais toda aquela população esteja realmente protegida vamos às considerações finais então dona Ângela pode ficar à vontade é doutora Marinella expôs muito bem aí ela reforçou o papel do profissional de saúde na educação corpo a corpo com o responsável pela criança ou com aquele adulto que vai buscar a vacina das possíveis reações que podem apresentar e que também essas reações são momentâneas e aqui aproveitar mais uma vez a oportunidade de agradecer e reforçar a importância da vacinação na prevenção das doenças não só da criança mas adolescentes e adultos nós temos vacina para todas as idades em todas as unidades de saúde caso tenha dúvida não sei se meu esquema está completo ou se está faltando alguma vacina buscar a unidade de saúde mais próxima ou durante a visita do agente comunitário de saúde pedir para verificar caso ele não atente verifica se as vacinas estão aqui da minha família se estão corretas busca aquele cartãozinho antigo que está lá escondidinho na gaveta ou no armário e verifique que vai a uma unidade de saúde vacina salva vidas e vacina é um ato de amor Dona Maranélia pode ficar à vontade bem, em relação a questão da vacina a vacina é a melhor manifestação de amor que um pai ou uma mãe pode ter com o seu filho porque ele vai estar protegendo talvez ele tenha um desconforto momentâneo até uma reação mas vai ser tão breve que ele vai estar protegendo e mais vai estar incutindo não só a proteção no seu filho mas também naquela população naquela comunidade seja o núcleo familiar seja da própria daquele município que ele reside é somente assim aquela vacina ou seja o pequenino uma gotinha aquela gotinha faz diferença nesse oceano sim e realmente nós vamos ter com que o nosso município nosso estado na verdade esteja realmente protegido de todas essas doenças imunopreveníveis que nós temos sim o risco que elas retornem para tanto para Manaus como para o estado do Amazonas Davidson Cavalcante Dona Ângela Dona Marinelli muito obrigado pela presença pelo esclarecimento pela competência e desejo que vocês consigam realmente fazer com que a população busquem a vacina as vacinas que estão falando só de covid porque é extremamente importante eu vou fechar o programa mandando um recado principalmente nós somos um país de maioria cristã isso é estatístico eu sou católico de formação cristã católica mas eu sou um homem de ciência e eu acredito muito no poder da ciência não é à toa que eu fiz faculdade em áreas científicas humanas para entender que o comportamento precisa cada vez mais ser melhor repensado e acreditar em Deus ou não não impede você de entender que a ciência foi criada também a princípio lá atrás por homens de fé por homens que acreditaram que era possível encontrar cura para doenças incuráveis então quando a gente pensa que isso hoje infelizmente é negado por alguns grupos isso não cabe mais no nosso tempo então você que é um homem de fé você que é uma liderança religiosa vamos repensar no próximo se tem um mandamento que Jesus deixa muito claro é a preocupação o amor ao próximo então cuidar do seu pai da sua mãe do seu filho cuidar também de você e cuidar também do meio social que você vive com certeza todos nós queremos viver numa sociedade saudável e isso inclui vacinas e claro vacinas salvam vidas é isso minha gente pensa comigo surgiu pra isso pra que a gente abra debates pra que a gente cause uma puguinha atrás da orelha pra que a gente traga sempre aqui assuntos que estão em debate e que o brasileiro merece ouvir e debater muito obrigado a todos pela companhia obrigado a todos pela audiência semana que vem tem mais aqui na tela da TV Norte até lá e aí oi 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 Obrigado.